Qual o seu nome? Eu? Você, o seu nome? Henrique? Henrique, qual a sua história? Ah, sim. Bom, eu nasci em 72, mamei nos peitos até os 4, usei fralda até as 7, entrei na escola... Não, 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 não. Não é isso que eu quero dizer. É com relação à carta que você nos escreveu. Aquela coisa da Copa do Mundo, do corno. Ah, sim, sim, sim. É, eu fui corno, né? Ou sou corno? Não sei. A questão é o seguinte, eu tenho uma namorada, uma garota, e ela estava me traindo com outro rapaz, e... eu sou corno. É, mas você fala isso com um riso no rosto? É, eu sempre achei que ser corno doía na alma, mas... eu vi que não tem nada a ver, cor no... ser corno é ser legal. Coisa de cabeça? De cabeça. Colocaram a sua cabeça? É. Mas o que aconteceu exatamente? Bom, a história foi o seguinte, a gente tinha um jogo da seleção para assistir, de eliminatórias, e ela ia comigo. Só que mais tarde eu descobri que ela não quis ir... E ela não queria que você fosse, aí você falou? É, que não queria que eu fosse, porque o amante dela estava lá no estádio, né? Quer dizer, se eu fosse assistir o futebol, eu ia ver mais de uma bola, né? Entendi. É triste mesmo a sua história. É. E você... está com ela até hoje? Ah, sim. É. Ser corno não é tão ruim assim, não. Henrique? Sim? Só uma dúvida que você nos deixou. Pois não. Você disse que ainda está com a sua namorada, que tem um amante. E ela, ainda está com o amante? Está. E o que você acha disso? Poxa, pôs chuteirinha, pôs a camisa, vamos lá ver o jogo com o pessoal. Ah, eu não quero, eu estou cansada. Quero ficar por aqui mesmo. Por que você colocou a chuteirinha, então? Ah, eu perdi a vontade de ir. Vamos ficar aqui, brincar um pouquinho. Ah, então vamos, né? Não quer ir mesmo? Não, não quero ir, eu te falei que eu não quero ir. É nervosa? Estou. Vou ir, sim. Ah, vai jogar aí? Vou. Vai? Vou.